Salve rapaziada, aqui é o Nis, dessa vez galera, tô com 20 dólares aqui no CSGO.net Vamos gastar esses 20 dólares aqui em caixas rapaziada Chegou as novas caixas aqui de semanalmente, toda semana tem caixas novas aqui no CSGO.net A caixa da semana, pelo que eu via, é do Doutor Estranho, do Thor, do Capitão América, da Black Widow Então vamos abrir essas caixas aqui, e eu tô com mais caixas em mente também pra abrir Então vamos começar abrindo a nossa queridinha, a nossa Bitcoin Vamos abrir nossa Bitcoin aqui, vou ver quanto ela tá... Ué, cadê? Ah, tá aqui Bitcoin tá aqui, tá 1.49, tá baixo, então vamos ver se dá um profitzinho pra gente aqui, na moral Vamos começar abrindo umazinha só, só pra aquecer Vou abaixar o som que eu sempre esqueço, cara Essa eata, meu Deus, eu sempre esqueci o som, cara Vem uma UMP, não, o som tá baixo Vem uma UMP pra gente, tomara que venha um profitzinho legal 50 centavos Não quero essa UMP, porque eu acho que eu tenho uma Vamos partir pra outra caixa aqui Vamos abrir uma Space, rapaziada Space... já veio um profitzinho bom pra gente aí Já veio uma Decimator pra gente Vamos ver o que que vem de novo pra gente aí Veio uma... Desert... Vai vir um desertigo meteorito, vamos ver 85 centavos Vamos partir pra novas caixas aqui, rapaziada Vou tá abrindo essa aqui da Black Widow aqui Nem sei o que vem nessa caixa Nossa, a Glock aqui é da hora, hein Essa Glock aí é da hora, hein Vamos ver o que que vem, vamos ver o que que vem Ai, meu Deus Ai, cara Uma UMP, a Fever Dream, dependendo do... Opa Deu o profit De 4,69, vamos pra 5,41 Vamos tá abrindo outra caixa aqui, cara Depois eu vou voltar nela, com certeza Tive outra caixinha boa aqui que pode vir Vou abrir essa Dumbass Dumbass aqui Vamos abrir umazinha dela, rapaziada Muita gente ganha... Ó, acho que aqui fui eu ganhando a Fever Dream Foi Vamos ver Mentira Mentira Ei, moleque Que isso Quanto, 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 quanto 9,2 Ah, moleque Que isso, meu garoto Uh, 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 uh A Glockzinha Foi de divino, filho Que isso, meu garoto De 2,1,1 Que isso, filho Que isso De 2,1,1,1 Vamos abrir de novo, filho Vou louco É profit Certo, rapaziada Que isso, moleque Que coisa linda, meu garoto Que coisa linda Agora não deu bom Mas deu bom já Vamos achar outra caixinha aqui Tá com 7 ainda Vamos achar uma caixinha Um pouco mais barata aqui Pra gente tá abrindo E, rapaziada Já quero deixar aqui bem Bem claro Que eu tô em busca da USP Kill Confirmed Eu sei que eu já tenho a USP Cortex Cara, mas é um sonho meu Ter essa USP Kill Confirmed aqui Cara, eu sou apaixonado Por essa USP Kill Confirmed Então eu vou tá abrindo 5 caixas aqui Pra ver se pelo menos vem, cara Se vem, cara Eu vou ficar muito feliz Vou abrir, cara Eu abro 10 Eu vou abrir 5 só Não vou dar uma de maluco, não Vou abrir 5 só Se vem, filho Eu choro Não veio, cara Mas quase veio, cara Dá uma vontade de tentar de novo Dá uma vontade de tentar de novo Mas não vou tentar Já que deu 1.45 Vou tá abrindo mais 5 aqui, cara Estamos em busca da USP Kill Confirmed Talvez eu faça um vídeo Tentando ganhar ela Ai, cara Passou Caraca Tá vendendo aqui Vamos partir pra outra caixa Vamos achar uma caixinha aqui Estamos com 4.43 Vou abrir essa caixinha aqui Abrir 2 dessa caixinha aqui Cara, eu queria uma Glock Water Lampon Ganhei ela, moleque Aí sim, rapaziada Tava doidinho pra uma Glock daquela ali Cara, essa caixa aqui não parece muito boa, não Quase passou pra Nitro Vamos partir pra... Deixa eu ver uma caixinha boa aqui, rapaziada Vamos... Estamos com 2.85, né Cara Vamos abrir 2 bitcoins, rapaziada Tentar abrir... Vamos ver se dá pra abrir 2 bitcoins Não dá 1.49 Talvez dê bom, talvez não dê Cara, acho que eu vou na bitcoin mesmo, rapaziada Acho que eu vou na bitcoin mesmo Não dá pra abrir uma Classfield Deixa eu pensar em qual caixinha a gente pode vir Deixa eu ver Deixa eu ver aqui no meu perfil Quais armas estão a disponível pra venda Vou vender isso aqui Vou vender essas aqui mais baratinhas Vou vender essas aqui mais baratinhas Cara, essa opa aqui de 5 dólares Com certeza o estado dela não está muito bom, rapaziada Então talvez eu venda ela A gente está vindo Vou abrir a Dumbass, rapaziada Vou abrir a Dumbass de novo Que deu bom pra gente Vou ver se abrir 2 Dá pra abrir 2 Só vou abrir 2 Dumbass Vamos ver o que vem pra gente Cara, queria muito aquela Glock, mano Ai, não deu bom, cara Nem um pouco bom Nem um pouquinho bom Nem um pouquinho bom Vamos lá pra as nossas caixas baratinhas Vou vender a minha Alpe aqui Eu sei que não é pra Vender lucro Mas Mas Vou vender meu lucro Porque eu já tenho uma Alpezinha já E vou vender Abrir mais um pouquinho aqui de caixa com vocês Vamos ver o que a gente vai abrir aqui Cara, eu estou pensando em 10 na USP Isso aqui é muito relativo, né, cara? Muito relativo Deixa eu ver aqui Cadê a Spectrum? Spectrum Case Vamos abrir umas... Não, 2.32 é muito caro Uma caixa daquela ali é muito cara Vamos ver o que a gente vai abrir aqui, cara Vamos ver o que a gente vai abrir Deixa eu ver essa Liker aqui, rapaziada Se essa caixinha é boa Não Vou abrir da Bitcoin mesmo, rapaziada Vou abrir 2 Bitcoin Vamos ver se o Bitcoin salva a gente aí Ah, cara Caraca Talvez essa Flubus pode vir no estado bom 2.38 Gastamos 2.98 Quase voltamos pro... O nosso mesmo valor Que a gente estava antes Vou tentar escolher mais... Ah, cara Eu já sei qual caixa que eu vou Vou na Classfield Já deu bom pra gente uma vez Tomara que dê bom pra gente de novo, rapaziada Tinha que vir um propizinho legal agora, mano Vou ficar muito feliz Vamos ver, vamos ver, vamos ver Uma P250 de moagem Pode ser, pode não ser Pode ser, pode não ser Vamos ver 10 dólares Ô, louco, moleque Que isso, mano Isso aí é o quê? Nova de fábrica, irmão Caraca, moleque Aí sim, moleque 19 dólares já, rapaziada Tamo com 2, ou seja Tamo no profit por enquanto Tamo no lucro Botei 20 dólares Tamo com 21 já Tamo GG, mano Aí sim, moleque Aí sim Classfield deu muito bom pra gente, rapaziada Muito bom mesmo Vou até escolher na outra caixinha aqui Pra gente abrir É, deixa eu ver aqui Cara, dá pra abrir uma Space Ou dá pra abrir uma Bitcoin Não sei qual que eu abro Deixa eu ver essa caixinha aqui Se é boa Vou abrir uma dessa aqui, cara Nunca abri essa caixa É a primeira vez que eu tô abrindo essa caixa Só dá pra dar maneira Ai, cara Podia parar Um ano, cara E é dual 24 centavos Vamos lá pra nossas caixas baratinhas Vamos lá pra nossas caixas baratinhas Tamo com 69 Cara, eu vou tentar uma coisa que Se eu ganhar, eu vou ficar maluco Cadê a da USP? Q Confirma Vou tentar uma na Q Confirma Ai, cara Ai, cara Putz Hum, sidetrack eu sei que não vem Cinco centavos Tamo com 29, cara Por um centavo Eu não abro duas bank Deixa eu botar as caixas daqui disponível pra mim Caraca, mano Vem uma P250 imóveis de 10 dólares Rapaziada Caraca Vai virando uma das imóveis Vai que vem outra Vamos ver, rapaziada Nossa, veio As imóveis E quando é pra vir, não vem Veio uma Aug, mano O louco Pelo menos paga uns 5 centavinhos 2 centavinhos Vou retirar as minhas skins aqui, mano Peguei, acho que Deixa eu ver Tamo com 19.18, cara Tamo com 2 itens pra venda Cara, tô muito feliz com esses 2 Perdi alguns centavinhos aí Mas tô feliz, cara Peguei uma Glock Com certeza eu vou usar ela De 9 dólares Quero ver muito o estado dela Porque eu já vi essa Glock de 40 dólares Então quero ver muito o estado dela Eu vou ver essa P250 Essa P250 Essa P250 as imóveis também Quero ver o estado dela Porque eu já tenho uma E eu quero ver o estado dessa aí Então eu vou solicitar as duas aqui no mercado Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Lembrando, rapaziada Se você quer fazer uma troca comigo Vou tá deixando meu link trade aí na descrição da live Ih, da live Do vídeo Vou tá deixando meu link trade aí na descrição do vídeo Se você quiser fazer uma troca comigo Ou me adicionar nos amigos Vou tá deixando tudo aí Se a troca for bom pra mim E boa pra você Eu faço tranquilamente Ou se você quiser me dar uma skin de presente Ou algo assim Eu vou estar aceitando tranquilamente Só esperando o vendedor, rapaziada Tamo com 8 centavos E cara Se você tem uma USP que o confirme De quer fazer uma troca comigo, cara Eu tenho uma USP Cortex Que deve tá valendo Deixa eu ver como tá valendo a minha USP Cortex, rapaziada Pra fazer pau a pau, né Pra não ficar nem Nem muito ruim pra mim Nem muito ruim pra pessoa que for fazer a troca comigo, né Deixa eu botar aqui no mercado Anunciar um item Deixa eu ver aqui como tá valendo a minha USP Cortex Deixa eu ver aqui Aqui Minha USP Cortex tá valendo 56 reais Então você tem uma USP que o confirme Que tá valendo mais ou menos esse preço A gente pode estar fazendo uma troca aí Tranquilamente, beleza? Ou se você quiser me dar a diferença A gente também aceita, né? Tô brincando, rapaziada Esperando o vendedor As duas aqui Daqui a pouco eu vou aceitar uma trade aqui Deixa eu ver se ela chegou lá Às vezes chega aqui na Steam primeiro Antes de atualizar o site Então vamos tá dando uma olhadinha aqui Cara, eu recebo muita trade por dia, rapaziada Eu vou tirar um dia só pra analisar essas trades E convite, cara Nossa, eu aceitei uns 50 ontem E hoje eu tenho 61, mano É muita coisa Só esperar aqui, rapaziada Então quando vem a trade pra mim, rapaziada Eu volto, beleza? Bem, rapaziada Eu voltei As trades já chegaram das duas Vamos ver aqui Vamos aceitar a nossa Glock Vamos ver o estado dela primeiramente Vamos ver quanto ela tá Ela tá nova de fábrica Ô, louco Nova de fábrica Com certeza eu vou aceitar ela aqui Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Nova de fábrica Com certeza eu quero Vamos aceitar a nossa P250 aqui Vamos ver se é nova de fábrica ou não É veterano de guerra Mas é a StatTrak, cara Então com certeza eu vou aceitar Depois eu vou mostrá-la no game pra vocês E o preço delas também No mercado Então partiu o game, rapaziada Vamos lá E daqui a pouco eu volto Bom, rapaziada Já tô aqui no game Galera, vamos ver nossas armas aqui Que chegaram pra gente aqui E antes, rapaziada Se você quiser me mandar um convite de amizade Ou algo assim Alguma mensagem pra mim Pra gente tocar uma ideia Pode mandar tranquilamente Que geralmente eu respondo no geral Então pode mandar Vamos abrir nosso inventário aqui Pra ver nossas armas que chegaram Tá, foi uma trade aqui Que eu acho que eu aceitei Vamos ver Cadê? Cadê? Aqui Nossa, cara Tá bonita, hein Tá linda, meu garoto Caraca Tá quase sem nenhum risco Tá bem melhor que a minha Primeiramente eu vou Comparar os floats Da minha P250 Que eu já tinha 0.74 contra 0.48, cara Aí sim Já vou equipar essa daqui Vamos ver quanto ela vale Antes da gente ir pra Glock Ela tá valendo Ela tá valendo, rapaziada Em torno de 30 reais 35 reais Esse preço aí Vou ver Vou ver o estado dela aqui Tá bem bonita, hein, cara Tá bem bonita, mulher Aqui sim, meu garoto Vamos lá, galera Vamos ver a nossa Bom, primeiramente eu vou Equipar logo a nossa Glock 18 Elemental Water Vamos ver essa Nossa, cara Tá muito bonita, cara Tá muito bonita Deixa eu ver o float dela Tá 0.04, cara Tá extremamente bom Esse float Muito bonito E, rapaziada Eu tô pensando em trazer Um compzinho Só com as armas Que eu ganhei No csgo.net O que vocês acham? Talvez eu traga Comente aí o que vocês acham Comente o que vocês Acharam de eu ganhar Essas duas pistolas Aqui, rapaziada Então esse aí O vídeo vai ficando por aqui Essa semana deve ter Vídeo de csgo.net Sim Meu link pra ele Tá aí na descrição Vamos fazer trocas Vamos negociar E é isso aí, rapaziada Tamo lhe junto Valeu Fui